Baby, é cada coisa que eu faço que você nem sabe Sei que eu vou tacar fogo na pista antes que a noite acabe Eu tenho um instinto selvagem, te marco feito tatuagem Eu pago a conta e a gente se manda me mostrar na conta, Lanik Minaj Quando for a hora, só não se emociona, quer mais um pra conta, é só sacanagem Depois que tu pá, é só bye bye bye, te chamam no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pá, é só bye bye bye, te chamam no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pá, é só bye bye bye, te chamam no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pá, é só bye bye bye, te chamam no carro e cê vai, vai, vai Tu vai, 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 vai Tô na conta, cê tá sumando Cê tá nota que quer dar Tô buscando o que te lleve O que te lleve para a parede Em um minuto se vino Com meu movimento asesino Subimos o ritmo E se vai ponendo mais rico Duro, duro, me gusta duro, duro Baby, dame duro, duro E mais rápido Dane, duro, 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 duro Pensando em duro, duro, duro Eu pago a conta e a gente se manda Me mostrar na conta Dela Nicki Minaj Quando for a hora Só não se emociona Quer mais um pra conta É só sacanagem Depois que tu pai É só bye, bye, bye Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pai É só bye, bye, bye Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pai É só bye, bye, bye Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pai É só bye, bye, bye Te chamo no carro e cê vai, vai, vai Tu vai, vai, vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau